Olá, bom dia, terça-feira, 19 de abril, eu sou o Daniele Popov e a partir de agora você acompanha as últimas notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff passa o dia hoje em Brasília, vamos saber os compromissos dela com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniele, bom dia a você, bom dia a todos. Bom, a presidenta Dilma Rousseff, ela se reúne agora a partir das 10 horas da manhã com o ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Jacques Wagner, aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma recebe o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Edinho Silva, e também jornalistas estrangeiros para uma conversa, uma entrevista à imprensa internacional. Daniele. Obrigado, Pedro Neto, pelas suas informações. Cidades que ainda não participam e que querem aderir ao programa Mais Médicos vão ter uma nova chance. Além disso, 1.400 vagas serão ofertadas para repor os profissionais nas cidades que já são atendidas pelo programa. Podem se inscrever médicos brasileiros com registro no país e em caso de não preenchimento para brasileiros formados no exterior. Para participar, basta acessar o sistema do Mais Médicos até o dia 22 de abril. Mais informações em saúde.gov.br. A campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 30 de abril e vai até dia 20 de maio. Mas alguns municípios anteciparam o calendário. A campanha já começou em seis estados e no Distrito Federal. No Distrito Federal, a antecipação da vacina vale para os trabalhadores da área da saúde das redes pública e privada. Crianças de seis meses há cinco anos incompletos. Gestantes e mulheres com até 45 dias após o parto. Neste posto de saúde de Brasília, as crianças eram maioria. É uma coisa muito importante, né? Deixar a vacina todas em dias, né? Temos que prevenir, né? Agora eu vou ficar bem mais aliviada, né? Com certeza. Prevenida. Os profissionais de saúde e as grávidas também foram garantir a proteção contra a gripe. Já aproveitei logo e vim no primeiro dia. Além do Distrito Federal, a vacinação também foi antecipada em outros seis estados. Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Goiás, Pará e Roraima. Já os estados de São Paulo e Amapá começaram a campanha na semana passada. A partir do recebimento das doses, a decisão de antecipar o calendário de vacinação é de cada secretarista do Aldo Saúde. A campanha nacional tem início oficialmente em todo o país no dia 30 de abril, quando vai ocorrer o dia D da imunização. O Ministério da Saúde explica que realiza todos os anos a campanha nacional de vacinação contra a gripe porque o vírus influenza muda constantemente. E é preciso imunizar para prevenir complicações e também reduzir o número de internações de pessoas infectadas pelo vírus da gripe. A vacinação de grupos prioritários é considerada a principal ação para evitar a infecção por gripe. Além dela, o Ministério da Saúde reforça que a população deve adotar medidas simples de prevenção, como lavar e higienizar as mãos com frequência, evitar aglomerações e ambientes fechados e, quando não for possível, manter o local ventilado, como no transporte público. A população não necessariamente precisa trabalhar em sistema de alerta de pânico. A gripe ou influenza causada pelo H1N1 vai se comportar diferente de acordo com cada indivíduo. Então, não é que ela seja uma gripe mais agressiva, seja uma infecção mais agressiva de um vírus mais agressivo que outros que causam a gripe. Isso depende do status imunológico de cada indivíduo. A população também deve ficar atenta aos sintomas de infecção pelo H1N1. Você tem a febre em torno de 38 ou acima de 38 graus, dor no corpo, acoriza e tosse seca. Entre 1º e 15 de abril, o Ministério da Saúde enviou aos estados as primeiras remessas da vacina contra a influenza. São cerca de 25 milhões de doses. A ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, participou hoje do programa Bom Dia, Ministro. Ela falou sobre as Conferências Nacionais de Direitos Humanos que vão ser realizadas em Brasília na semana que vem. Para a Nilma, o Brasil teve muitos avanços na área nos últimos 13 anos. Eu penso que os casos de intolerância que nós ainda enfrentamos e enfrentamos muito no Brasil, hoje eles têm, por exemplo, serviços que as pessoas podem fazer denúncia, como o Disque 100 e o Ligue 180, que fazem parte do nosso ministério. Nós temos ouvidorias, nós encaminhamos as pessoas, os pedidos e as denúncias para os órgãos responsáveis e também damos visibilidade que esses sujeitos são sujeitos de direitos e de direitos humanos. Isso é um avanço e eu acho que isso nós não podemos perder na sociedade brasileira. Ainda precisamos que as pessoas se informem mais, tenham mais consciência dos seus direitos, porque é a forma como nós temos de uma democracia se concretizar. A entrevista completa da ministra você assiste hoje às 3h10 da tarde na reprise do programa Bom Dia, Ministro. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11h com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR TV do Governo Federal.